O Sertão é pura lógica, é pura consciência, é pura reflexão. Ele é tudo e tudo imita e declara de coração, como na canção que diz que o Sertão vai virar algo coerente, virando de trás pra frente, de modo que tanto fez, quanto tanto faz. Porque da janela do Sertão, o Sertão é uma paisagem no lugar certo. O Sertão é uma paisagem no lugar certo. O Sertão é uma paisagem no lugar certo.